Então, olha só, para funcionar e atender os clientes da melhor forma ou de uma forma satisfatória, sua batataria precisa contar com bons equipamentos, tá? Tenha clareza sobre isso. Um erro que o batateiro deve evitar na hora que ele vai abrir sua própria batataria é investir em equipamentos de segunda linha. Ah, vou trabalhar, vou começar com isso daqui, ver o que acontece. Para com essa mentalidade horrível aí. Se você vai começar um negócio, comece para fazer esse trem funcionar, para as coisas acontecerem. Então, evite, ignore o máximo que for possível você trabalhar com equipamentos de segunda linha. Porque isso não te oferece um bom desempenho do negócio, tá? Porque isso afeta na sua qualidade, na sua produção, no seu tempo de preparo, no gasto exagerado ali de insumos, de combustível, de eletricidade, na sua mão de obra que você fica mais cansado fazendo. Então, tome cuidado com isso. Ó, tem um caso que acontece muito com alguns batates que estão começando aí. é ele comprar ali, vai lá e compra um tacho pasteleiro, que é para fazer pastel, quando ele vai trabalhar com batata. Então, que sentido que faz uma coisa dessa, um tacho pasteleiro? Se é fritar por fritar, se é só para poder fritar, compra um fogão, usa o fogão da sua casa. Para que você vai comprar um equipamento que vai funcionar igual o fogão da sua casa? Você não precisa fazer esse investimento. Então, se vai comprar algo para o seu negócio, compre algo que realmente seja referente ali, validado ao que você vai precisar. Hoje, no Brasil, já existem lojas especializadas em batatarias especificamente, onde você compra os mais diferentes equipamentos ali e ainda focados exclusivamente na sua engenharia de cadáver. Vai dar uma passeada. Só para você conhecer ali, é importante você fazer isso. Lá na loja do batateiro, www.lojadobatateiro.com.br Você vai observar que toda a linha de equipamentos e maquinários que nós temos disponíveis ali são maquinários com exclusividade única para batataria. Rafa, eu estou montando uma pizzaria, posso ir lá comprar um forno na sua loja? Você pode até comprar, mas o que você vai receber ali vai ser algo que vai fazer batata da melhor forma possível. Não é algo específico para você trabalhar com sua pizza, com pão, não é nada disso não, tá bom? Então, defina a sua engenharia de cardápio primeiro. Em seguida, defina ali o seu conceito estrutural que você vai trabalhar e só depois você define os equipamentos. Então, existem dois passos anteriores a isso. Então, quando você for definir a questão dos seus equipamentos, seus maquinários, você já sabe quais são os pratos que você pode implementar usando a mesma máquina. Você já sabe a estrutura, o conceito estrutural. Ah, vou montar uma barraquinha. Não vou pegar um forno gigante. Um fritador tem que ser de qual tamanho? Ah, minha bancada é de um metro. Pô, como é que você vai colocar um metro ali? Como é que você vai cortar essa batata? Como é que você vai manipular o prato? Então, tudo isso tem que ser pensado. Agora, para que o seu projeto funcione com relevância e como ele tem que realmente funcionar, é importante que você faça literalmente ali a aquisição de equipamentos que vão te trazer bons resultados, ok?